Muita gente não queria ter o Satisuma aqui no MyCemercar Queria ter o carro mais puxado para o lado de um hatchback, um 4 portas Bem este problema foi resolvido Faz um tempinho já que este mod existe, mas ele está atualizado para a nova versão do jogo Ele substitui o Satisuma por um AZLK, o Moscovitch, 2141 Aleco A única coisa que eu tive problema até agora é que as vezes as portas emperram Mas de resto é um carrinho muito bem feito O interior é inteiramente funcional Até os botões, eles conseguem mudar os lugares dos botões Aqui eu acendo os faróis, aqui eu coloco pisca-pisca Aqui nesse botão mais do cantinho eu limpo os limpadores de para-brisa Inclusive também o porta-luvos funciona perfeitamente Aqui tem um que parece com um bloco tampou na visão Mas cabe aí perfeitamente tudo O freio de mão ficou aqui no meio, na posição certa A marcha ainda é o mesmo Os vidros abrem perfeitamente E o retrovisor só este aqui do canto que funciona Os vidros funcionam dos dois lados Vale a pena citar isso Aqui no interior, como é um mesh slab Que substitui arquivos, as portas não abrem Mas mesmo assim elas são bem detalhadas Vale a pena destacar que aqui no teto Esse era um carro de luxo da época Ele tem aquelas alças para se segurar e tem luzes de leitura atrás Infelizmente ele perdeu aqueles para-sóis que o Satsuma tinha O painel funciona perfeitamente E tem um marcador de bateria que no caso só está de enfeite Tem um marcador de combustível ali no canto E tem um de temperatura ali Agora o afogador ele foi do meio do painel para cá para o fundo No caso o carro ainda tem a mesma potência E ele ainda também tem o mesmo motor em questão de modelos do Satsuma Ele tem um barulho diferente Mas é a mesma potência A porta de trás Ela só tem esse tugzinho ali dos parafusos que ficam voando Mas de resto ela funciona perfeitamente Porque o porta malas da teoria fica um pouquinho maior Caso você queira colocar aquela tábua que ela tem dois altos falantes atrás Ela foi substituída por essa caixa gigante que tem dois furos Caso você não goste da grade atual Você pode colocar essa outra Vamos colocar o cinto O cinto também continua funcionando perfeitamente E também é apenas mostrar que as luzes de trás funcionam perfeitamente ainda Inclusive luz de ré, freio e tudo No caso aqui na teoria ele não muda nada Em questão de estabilidade e tudo Por causa que praticamente substitui os modelos apenas No caso essas são as rodinhas originais do carro Mas se você quiser tirar as calotas você pode simplesmente tirá-las No caso aqui do painel Caso você queira colocar aqueles medidorzinhos que ficam aqui no canto Ou o tacômetro O tacômetro no caso ele fica meio bugado e nem conseguen ficar no poder E nem conseguen os números Que baral do tipo de estacionais Que baral do tipo de estacionais Tchau.